Senhoras e mais um CCNA Drop aqui resolvendo questão de Spunny Tree. Antes de começar essa pequena aula aqui de correção, vou falar aqui de novo do meu treinamento CCNA Hot Switch rapidinho aqui. Teoria mais Lab, mais exercício, mais correções. Muita gente me pergunta qual é a diferença desse treinamento que tá lá no Yuri, mesmo que o treinamento que tá aqui no CCNA. Ele é muito mais completo, né? A gente tá com mais de 130 itens, né? Incluindo Labs e correções de exercício todos em vídeo, né? Lab, Lab, em GNS3 e no Pack Tracer, né? E tem toda a teoria lá dividida com vídeos com menos de 20 minutos, a maioria com menos de 10 minutos. Então dá pra você fazer o vídeo sem ser cansativo, né? Acesso vitalício, né? O Udemy te garante acesso eterno à plataforma, garantia de devolução de dinheiro dentro de 30 dias. Então se você não gostou do curso, achou uma porcaria, você tem seu dinheiro de volta em 30 dias, né? Disponível pra iOS e Android, se você consegue conectar em seus dispositivos móveis. Certificado de conclusão, né? E mais de 140 alunos. E pra você que tá acompanhando esse vídeo aqui, vou deixar aqui na descrição um cupom pra... Reduzindo o custo aí, quase... Reduzindo o valor do curso em quase 48%, então o custo vai sair por menos de 80 reais. Mas corre lá que esse cupom, ele é limitado, né? Então, bora pra aula roda vinheta. Agora, depois dessa vinheta aí, eu recebi um e-mail aqui do Ronaldo, se não me engano. Eu e a Sarah apanhamos pra fazer esse exercício e mesmo assim ainda deu dúvida, né? Tenta fazer, por favor, e nos ensina. Quais as portas bloqueadas pra disponibilizar pra inibir loops da rede? Então, galera, eu vou fazer esse exercício aqui dos meus queridos alunos e vamos lá. Primeiro eu vou desenhar a topologia aqui, né? Eu tenho a topologia aqui com 1, 2, 3, 4, 5 suites. Esses caras estão todos interligados, né? Eu tenho aqui o suite A, suite B, suite C, suite D, suite E. Tem aí o MAC address de cada caixa, né? O grid ID de cada caixa. Não tem a prioridade, então eu vou assumir que a prioridade tá com valor padrão. Prioridade 32,768, então estão todas empatadas. Porque ele me deu só o valor do MAC address. E ele me deu também o valor das portas, né? De cada porta de conexão. E também o valor dos links, né? A largura de banda dos links, que vai me dar também o custo, né? Então tem aí a porta a 100 megabits e porta gigabit, né? Então a primeira coisa que você tem que se perguntar quando você vai fazer uma questão dessa pra descobrir quais portas estão bloqueadas é quem é o suite root, né? Quem é o suite root da rede, né? Quem é o escolhido, né? Então vamos lá. Pra saber quem é o root, eu tenho que comparar os MAC address. Saber quem é o menor MAC address. Lembra que no Spanetree, quem é menor, melhor, né? Quem tem o menor valor aqui vai ser escolhido como suite root. Então eu vou pegar todos os MAC address aqui e gerar uma lista, né? Quem é o menor MAC address ali? Como é que eu faço pra fazer essa comparação, né? É a mesma coisa quando você vai comparar diversos valores aí em decimal. 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 10, 10, 10. Como é que você sabe que o 0, 0, 1 é menor ali? Porque simplesmente você faz a comparação da esquerda pra direita, né? Então você vai comparando número por número e você achou ali que o 0, 0, 1 é o menor. Aqui no MAC address você vai fazer a mesma coisa. Então eu sei ali que o primeiro já é o menor. 0, 0, A, A, B, C, D, 0, 0, 1. Por que que não é o 0, 0, 0, 11? Porque o terceiro dígito ali, 1, é maior do que 0. Simples assim, igual você faz em decimal. Não sei porque você tem dúvida nisso, né? Então aqui o 0, 0, A, A, B, C, D, 0, 0, 0, 0, 1 é o menor, Bridge ID, logo ele vai ser o suite root, né? Logo ele vai ser o meu Harry Potter aqui, o escolhido dessa rede, né? Se ele é o suite root, quer dizer que todas as portas do suite root são portas designadas, DP, né? São portas que encaminham frames e recebem frames, que encaminham IPDU e recebem IPDU. Então o suite root não tem porta bloqueada. Então todas as portas dele serão DP, designated port. Então no suite root eu não posso ter porta bloqueada. Aí a gente vai pra segunda parte, né? Vamos ali pra segunda camada, suite B, suite E, suite D. Vamos fazer entre suite B e suite E. Então entre suite A, suite B e suite E, eu ainda tenho um loop, né? Vamos descobrir qual porta que eu vou bloquear. Se vai ser do suite B ou do suite E. Eu não posso bloquear nenhuma porta do suite A, porque ele é o suite root. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, na verdade, né? Suite B, suite E e suite D, é descobrir qual porta que é a root e port. Qual porta tem o menor custo pra chegar no root. Do ponto de vista do suite B, eu tenho a porta 1 e a porta 2. A porta 1, eu tenho um salto ali com 1 GB de banda, né? E pela porta 2, eu tenho dois saltos, passando pelo suite E, né? Então logo, eu vou escolher a porta que eu tenho aqui, menor custo. É a porta 1, né? Do suite B. O suite E também é a mesma coisa, porta 1. E o suite D também é a mesma coisa, porta 1. Apesar de ser 100 MB, as outras alternativas que eu tenho, se eu somar todos os custos ali, vai dar maior do que esse um salto que eu tenho ali pra chegar no suite A. Então eu vou pegar aqui e as portas roots, né? As portas com o menor custo pra chegar no suite root, do ponto de vista do suite B, suite E e suite D, são as portas número 1. Agora, eu tenho que descobrir entre suite B e suite E, e entre suite D e suite E, qual porta que eu vou bloquear. Qual porta que vai ser bloqueada. Então vamos começar aqui entre suite B e suite E. Qual porta que vai ser bloqueada? A porta 2 do suite B ou a porta 2 do suite E? Como é que você vai saber isso? De novo, você vai olhar quem tem o menor MAC address. Quem tem o menor MAC address? O suite B ou o suite E? 00A, 000A ou 0011? 000A vai ganhar, o suite B vai ganhar. Tem o menor MAC address. Logo, a porta dele não vai ser bloqueada. Então a porta dele vai ser uma porta designada. O suite E, como tem uma porta, como tem um bridge ID maior, a porta dele vai ser bloqueada. Então essa porta aqui fica em modo blockade. Ela vai ficar bloqueada. Logo, esse caminho aqui não existe mais. Esse caminho não existe. Eliminei ali um loop dessa rede. Agora vamos para o outro aqui, suite E e suite D. Mesma coisa. Qual porta que eu vou bloquear? A porta 4 do suite E ou a porta 2 do suite D? De novo, eu olho o bridge ID. Quem tem o menor bridge ID? Suite D ou suite E? 0011 ou 00A? Suite E de novo vai perder. Ele tem sempre o maior bridge ID ali. Então a porta do suite D vai ser a porta designada simplesmente porque ele tem o menor bridge ID. E a porta do suite E vai ser porta bloqueada porque ele tem o maior bridge ID. Logo, esse caminho aqui também, do ponto de vista lógico, ele não existe. Fisicamente ele ainda está lá, mas logicamente ele não existe mais. Agora a gente vai para o suite C. O suite C, ele ainda tem que ter uma root port. Ele tem que ter um caminho ali, o melhor caminho para chegar no suite Harry Potter ali, que é o suite root. Qual que vai ser o melhor caminho? Via suite B, via suite E e via suite D. A primeira vista, você vai achar que é via suite D, porque tem uma porta de 1 GB. Só que não é bem assim. Você tem que somar os custos. É 1 GB mais 100 MB do suite D e do suite A. Então acaba aí que os três caminhos têm o mesmo custo, que é 1 GB mais 100. 1 GB mais 100, 1 GB mais 100. Suite C, suite D e suite A, 1 GB e 100 MB. Suite C, suite E e suite A, 100 MB e 1 GB. Suite C, suite B e suite A, 100 MB e 1 GB. Já que empatou o custo aí, eu vou olhar então para os três suites vizinhos e ver quem tem o menor bridge ID. De novo, vai ser decidido no bridge ID. Quem tem o menor bridge ID vai ser o 00A, ABCD, 002, 0011 ou 00A, ABCD, 003. Então está tudo empatado entre suite B e suite D. O suite A já perdeu, porque ele tem ali o maior bridge ID dos três. E quem vai ganhar então? O 00A, ABCD, 00A, ABCD, 002 ou 003? 002, né? 002 é menor. Então a minha root port vai ser a que vai estar apontada para o suite B. Então essa vai ser a root port. Se essa é a root port, do outro lado, o suite B, essa porta lá vai ter que ser designada. Essa porta não pode estar bloqueada, né? Então eu tenho esse caminho aí, root port do suite C. E no suite B, essa porta vai ser designada, porque essa porta não pode ser bloqueada, né? Já que ela liga uma porta root. E vamos pegar aqui então, entre suite C e suite E. Eu ainda tenho um loop aqui, ó. Se eu pegar aqui, suite C, suite E, suite A e suite B, isso aí forma um loop, né? E eu também tenho outro loop, que é entre suite C, suite E, suite A e suite D. Outro loop aí embaixo. Então eu tenho dois loops, eu tenho que eliminar os dois. Mas qual porta que vai ser bloqueada? Do ponto de vista do suite C e do suite E. Entre C e E, qual porta que eu vou bloquear? A porta 2 do suite C ou a porta 3 do suite E? De novo, bridge ID. Quem tem o menor bridge ID? Nesse caso, quem tem o menor bridge ID é o suite C. Então eu não bloqueio uma porta dele. Essa porta dele vai ficar como porta designada. E a porta do suite E, por ter o maior bridge ID, vai ser porta bloqueada. Então esse link aqui também não existe mais, né? Esse caminho fisicamente existe, mas logicamente não existe. Entre suite C e suite D, eu ainda tenho um loop, né? Que é suite C, suite D, suite A e suite B. Tenho esse loop aí, eu tenho que eliminar ele. Entre suite C e suite D, qual porta que vai ser bloqueada? De novo, comparo o bridge ID. Quem tem o menor bridge ID é o suite D. Logo, a porta dele não vai ser bloqueada, vai ser designada. Então a porta do suite D é designada e a porta do suite C é bloqueada. Logo, esse é o caminho aí sem loop, né? Então as portas bloqueadas aí foram as portas entre suite E e suite B, que eu não lembro mais que eu apaguei aqui. Entre suite D e suite E, que eu não lembro também que eu apaguei. Entre suite C e suite D. Entre suite E e suite C. Então vejam o vídeo aí de novo e vejam realmente quais portas foram bloqueadas porque eu apaguei aqui. Beleza? Então é isso galera, até o próximo vídeo, né? Não se esqueça de se inscrever no canal se você gostou desse vídeo, dê um like aí. Entre lá nas minhas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e lá no meu curso do Yulibir, que o curso é ótimo galera. Então assine o canal, compartilhe e curta. Se você achou que eu falei muito rápido, eu vejo um vídeo na menor velocidade. Até mais galera, obrigado e tchau.